Olá meus amigos da Peixaria Costa, tô aqui na feira aqui na BR da GO né, aqui do Caraíba, aqui em Aparecida de Goiânia Olha aí, olha essa delícia de peixe aí, aqui é peixe seco, aqui as pandejinhas, piauassu, aqui é o panga, aqui é o mapará, aqui é o manti, aqui é o pacu, vinha, crumatar, caranha, tucunaré, tilápia e o pintado Peixe muito lindo aqui, vou fazer essa gravação para vocês aqui, porque sei que vocês estão me seguindo aí na Peixaria Costa, pescado né, muito lindo viu, tem novidade aqui nova aqui ó, aqui piau, tilápia, tudo sequinho aqui ó Estou aqui na feira aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, estou aqui na feira aqui da Feira do Caraíba Então tá aí meus amigos, se vocês gostaram, viu, se inscrevam no canal, deixem o teu like, deixem o teu comentário, beleza? Então um abraço para cada um de vocês aí, seguem aí o nosso canal aí, Peixaria Costa, beleza? Um abraço, fui!